Rua do poeta, o Edir, veio junto com o filho dele, o Edir Augusto, na época que foi dado o nome da rua, daquela rua do Rio de Janeiro, de Copacabana, Vinícius de Moraes, e um perguntou para o outro, como é que você acha que seria o nome da rua, como seria uma rua do poeta? Aí um fez a letra e o outro fez a música. O Edir Proença, pai, e o Edir Proença, filho, Edir Augusto, e fizeram essa beleza aqui. Vamos ver, vamos lá, gente. Na rua do poeta Passam versos Passeiam rimas A luz de estrelas A brilhar A rua do poeta É pequenina E em cada esquina Há um coração A suspirar A rua é perfumada Pelas flores Flores das dores Dos seus amores Esse violão Tocando em festa Saudade da A que vontade De estar lá Na rua do poeta O sol O sol Respira fundo No seu lento espreguiçar Na rua Anjos mostram Anjos mostram Outro mundo Como é tão fácil De sonhar Na rua do poeta Na rua do poeta Há namorados Jura Jura jurando Amor Amor até morrer Na poesia A noite é dia Para o poeta Que eu queria ser Amor até morrer O sol O sol Respira fundo No seu lento espreguiçar Na rua Anjos mostram Outro mundo Onde é tão fácil De sonhar Na rua do poeta Na rua do poeta Há namorados Jura jurando Amor Amor até morrer Na poesia A noite é dia Para o poeta Que eu queria ser Obrigado e não me dedique Parque Emem Em 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 Em